João, o Fed começou o ciclo de corte de juros com um ritmo de 50 bases. Isso foi uma surpresa? Olha, Carol, para mim foi. Eu acredito que para muita gente no mercado foi também. Porque não é típico ele fazer isso. Ele nunca tinha começado um ciclo com 50 bases numa reunião ordinária. Quer dizer, não teve nenhum evento extraordinário que forçasse uma reunião fora de época, quando aí sim ele já começou ciclos mais agressivos. Mas dito isso, eu acho que foi muito bem recebido pelo mercado. Porque o Powell, ele na verdade, ele de alguma forma explicou esse corte de juros, não como um sinal de que eles estão preocupadíssimos com o desaquecimento de atividade, mas mais como uma recalibragem da política monetária. Muito interessante. Vamos entrar em detalhes dessa política monetária. Vamos ver como os mercados se comportaram. E começa agora o Offshore Connection. O programa que vai conectar você com os investimentos no exterior. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Offshore Connection. Nesse episódio, vamos atualizá-los sobre o que aconteceu em setembro, sobre política monetária, dinâmica de mercados e alocação de portfólios. Estou aqui nos estúdios com o estrategista-chefe, João Scandiuzzi. Seja muito bem-vindo. Prazer, Carol. Marcelo Santucci, CIO e Co-Head de Portfólio Solutions Global. Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Carol. João. Santucci. Sempre um prazer tê-los aqui. Vamos começar aí falando de setembro. João já deu um spoiler, já iniciou a conversa, né? Fala a sua visão sobre a sua leitura, né? Sobre o que aconteceu nessa reunião do FED. Olha, foi uma reunião bastante interessante, né? Normalmente, você me perguntou se teve uma surpresa para o mercado. Na verdade, o FED, há muitos anos, ele tem o hábito de coordenar as expectativas do mercado para uma reunião. Então, dificilmente tem uma grande surpresa numa reunião. O mercado já vai precificando o que o FED sinalizou que ia fazer naquele período. Dessa vez, foi um pouco diferente, porque a gente já estava um pouco mais dividido, né? Embora os últimos membros do FED que falaram logo antes do período de silêncio, que começou no dia 6, 7 de setembro, né? Eles sugeriram uma inclinação para o 25B. Isso foi o Williams e o Waller. Mas depois, o que a gente viu foi que saíram algumas notícias de jornal, sobretudo do Wall Street Journal, um jornalista que é muito influente, mais ligado ao Powell, dizendo que vai ser uma reunião mais disputada. E isso colocou a precificação do mercado até um pouco mais próxima dos 50. Chegou entre 50% a 70% de probabilidade de ter 50 Bases. E, de fato, foi essa a decisão que eles tomaram. Então, nesse sentido, foi uma reunião que teve mais surpresa do que as outras. Foi uma dinâmica diferente, sem dúvida, dos mercados. E eu acho que ela mostra, na verdade, a influência do Powell. A impressão que fica é que o Powell estava mais nessa ponta dos 50 Bases. Muitos membros do comitê, inclusive alguns muito técnicos, estavam mais precificando 25 Bases, ou inclinados aos 25 Bases. Mas que, na dinâmica da reunião, o Powell convenceu esse grupo a realmente apoiar os 50 Bases. E, de fato, só teve um voto contra, por 25 Bases, que foi o da Michel Boulman. Então, foi uma dinâmica diferente, mas que mostra essa influência do Powell. Ele vendeu essa decisão como uma forma de, na verdade, recalibrar a política monetária, mas dizendo que a economia está muito bem, está muito saudável, o mercado de trabalho está em pleno emprego. E o que eles fizeram foi, basicamente, recalibrar. E ele, basicamente, acabou não dando muita pista sobre qual é o próximo passo. Eles tentaram até dizer, olha, não necessariamente o passo daqui para frente é 50 Bases. Não assumam que a gente vai continuar o ciclo dessa forma. A gente não tem pressa para cortar. Eu acho que foi todo um esforço para evitar que o mercado interpretasse esses 50 Bases como um sinal de que o Fed está vendo algo que ninguém mais está vendo, que é uma iminência de uma recessão, que poderia ser contraproducente. Ele poderia cortar 50 Bases e os mercados ativos de risco reagirem mal, por ser um sinal de preocupação com a atividade. Ele se esforçou para dizer que não é isso que eles estavam fazendo. Não era essa motivação para os 50 Bases. Agora, dito isso, se a gente for olhar o que o Paulo disse no Jackson Hole, um simpósio que tem do Fed de Kansas, que aconteceu em agosto, ele basicamente disse naquele simpósio que o balanço de riscos entre inflação e mercado de trabalho estava mudando, eles estavam menos preocupados com a inflação e, na margem, um pouco mais preocupados com o mercado de trabalho. E ele, sobre o mercado de trabalho em particular, disse, olha, a gente não tem a expectativa e nem gostaria de ver um desaquecimento adicional do mercado de trabalho. Então, embora nessa reunião ele não tenha estressado muito essa questão desse risco, me parece que é um pouco esse desaquecimento do mercado de trabalho que vem acontecendo e que, até certo ponto, era desejado pelo Fed, porque o mercado de trabalho, durante a pandemia, ficou superaquecido. Mas agora existe uma certa preocupação, sim. Acho que é isso que norteou, vamos dizer assim, o Paulo na hora de capitanear esses 50 Bases. Mas, de qualquer forma, eu queria chamar a atenção. A gente está com previsões de crescimento bastante saudáveis para os Estados Unidos. Para esse terceiro trimestre, a gente está prevendo 2,6% de crescimento. E os indicadores do Fed, em tempo real, estão apontando para isso, entre 2,5% e 3%. Então, um crescimento muito saudável. E estamos com 2% por quatro trimestres, que é basicamente em linha com o potencial. Então, a gente não vê, do ponto de vista de demanda agregada ou de dinâmica de crescimento, algo preocupante, não. A gente está vendo, na verdade, um cenário de soft landing. Mas eu acho que o Paulo está um pouco olhando mais essa questão do mercado de trabalho, dizendo, olha, o que aconteceu até aqui era desejado, mas a gente não quer que passe desse ponto. Então, no certo sentido, acho que ele comprou uma certa vacina para vai que o mercado de trabalho dá uma desaquecida adicional, para que não haja uma percepção de que o Fed está atrás da curva. Dito isso, eu acho que se foi essa preocupação, mesmo não tão detalhada, que norteou essa decisão, eu acredito que é provável que a gente tenha pelo menos mais um corte de 50 pontos. Isso não está mais uma vez sinalizado. O mercado, nesse momento, está atribuindo mais ou menos 60% de chance para 50 pontos, contra 40% de 25 pontos. Mas eu acharia que é mais razoável, porque seria até um pouco curioso, começar um ciclo com 50 para logo em seguida desacelerar para o 25. Muito interessante e fundamental esses pontos. E aí, falar sobre o mercado, né, Santucci? Como é que isso repercutiu nos mercados? Realmente, as classes de ativos, o preço das classes de ativos, elas refletiram dessa forma, né, como se fosse um só, como esperando um soft landing? Carol, os mercados reagiram muito positivamente a essa decisão do Fed. E acho que foi não só em função da decisão, mas principalmente por três razões que fizeram esse impacto, que foi uma decisão, talvez surpreendeu o mercado do lado positivo. Mas quais são esses três pontos? Primeiro, finalmente o Fed entregou o corte de juros. Mais de 12 meses que ele estava com o futuro parado e ele materializou uma expectativa que vem sendo construída há vários meses. Então ele entregou. Segundo, ele entregou mais do que o mercado imaginado, a despeito dessa sinalização que houve via jornais. O mercado tinha migrado algo perto, mas ele surpreendeu para mais cortes. E isso aliado ao terceiro ponto, que como o João descreveu, o Fed, como comitê, tentou tirar um pouco a ideia de uma possível recessão. Não foi um corte maior pela recessão. Foi quase um catch-up em relação ao que talvez ele pudesse ter cortado antes. Mas dá para o mercado uma segurança que o Fed não está enxergando nesse momento uma recessão. Poderia ser ruim para os ativos de risco, principalmente para a Bolsa. E ele tem uma munição, tem um espaço grande de juros para poder atuar caso ele enxergue uma desaceleração mais forte. Então esses três fatores foram essenciais para tirar uma incerteza do mercado e dar pista para o mercado realmente ter um desempenho muito forte. Nesse final de setembro, que estamos falando agora, tanto a renda fixa quanto a renda variável estão subindo mais de 1,5% no mês. No ano, se for olhar, os ativos de renda fixa estão subindo mais que 4%. E a Bolsa mais que 20%, a Bolsa americana. Puxa, são retornos muito expressivos. Se a gente pegar então 12 meses, falando só de índices, não é nem de gestão ativa, mas índices, a renda fixa está acima de 10%, 12%. A renda variável acima de 30%. Então pega um portfólio, um portfólio balanceado. Em dólar. Em dólar. É quase que um retorno de mercados emergentes, uma rentabilidade em dólar num mundo maduro, desenvolvido. Então uma carteira balanceada, que tem algo como 40% de Bolsa, 60% de renda fixa, estaria rendendo, está rendendo acima de 15%, 16% em 12 meses. Então, novamente, o mercado vem com uma certa volatilidade, óbvio, mas celebrando esse evento recente do FED e todas as condições que estão sendo vistas, principalmente na economia americana. Isso é muito interessante. E aí você já falou isso no último episódio, que há oportunidades de investir. As classes de ativos, tanto renda fixa quanto renda variável, lá nos Estados Unidos, continuam ainda muito atrativas. Muito. Citamos o rendimento dos últimos 12 meses, mas quando a gente olha à frente, a gente vai falar um pouquinho mais do cenário agora com o João, mas o que a gente antevê é ainda um retorno muito interessante, potencial, de ter carteiras numa moeda forte como o dólar, numa carteira que teve um balanceado entre as classes de ativos, mas a gente vê retornos bastante positivos à frente. As condições macroeconômicas dão exatamente combustível para essa expectativa de retornos interessantes, inclusive retornos acima da inflação de maneira expressiva no mercado desenvolvido. Ótimo. E aí pegar esse gancho de a gente falar de expectativas, João, voltar para você para falar sobre, qual a sua leitura das implicações da política monetária americana agora daqui para frente? Como é que você está vendo isso? Olha, assim, o Fed, a gente colocou um certo viés no sentido dele ser mais dovish, quer dizer, ele está com viés de, se alguma coisa, cortar mais rápido os juros. Esse corte esperado num contexto que a gente vê de crescimento saudável, eu acho que é extremamente positivo para a economia, porque, na verdade, tende a reforçar esse cenário da continuidade do crescimento americano. Então, acho que é um cenário interessante. É como eu falei, eu estou mais inclinado, estou no meu cenário com mais um corte de 50 vezes, depois estou colocando uma desaceleração para 25, embora acho que, na verdade, isso vai estar bastante aberto, acho que o Fed está muito deira dependente, mas depois eu vejo uma sequência de 25, levando essa taxa até o intervalo de 3,25 com 3,5, que a gente enxerga hoje como taxa neutra, que seria um de equilíbrio para o Fed. Embora, claro, haja muita incerteza, o próprio Fed tem ressaltado que o que é a taxa neutra está em mudança, eles estão revisando gradualmente para cima, estão vindo de 2,5, agora já está em 2,9 nessa taxa, então estão revisando gradualmente para cima. Então, tem um pouco dessa discussão. Mas a gente vê isso, um processo, enfim, um pouco mais rápido dele chegar a essa taxa neutra. É claro que também onde ele exatamente vai chegar vai depender da evolução desse cenário econômico. E lembrando que temos uma eleição daqui a pouco, dependendo de quem ganha, vai ter mudanças na política econômica, que vão afetar também essa política monetária. Então, ainda é um cenário que ainda vai ter muito input, muitos novos dados para a gente refinar mais à frente. Está ótimo. E aí, pensando todo esse contexto, olhando para frente, Santucci, como é que isso repercutiu nas alocações de portfólios? Qual é a sua visão, a sua leitura como gestor ativo em alocação de portfólio, um portfólio global? Claro. Carol, reforçando, você chama atenção, o último episódio que a gente falou que o trem não tinha partido, as oportunidades ainda estavam presentes, a despeito da ótima rentabilidade dos últimos 12, 18 meses. A gente continua vendo um cenário bastante propício, muito interessante para alocação global, numa moeda forte, especialmente nos Estados Unidos. Na renda fixa, a gente ainda tem, a despeito desse movimento do FED, a gente tem muitas oportunidades ainda. Talvez aquele ganho mais rápido, que a gente chama de ganho de capital, quando tem uma fechada rápida dos juros, talvez esteja um pouco mais para trás da gente, já tem acontecido. Entretanto, os yields nominais, os retornos, perdão, nominais, ainda estão bastante atraentes, e bem acima da inflação projetada. Então, isso dá uma oportunidade do carrego, é um juro alto, que ele não precisa fechar. O fato dele estar lá, ele vai passando o tempo, ele vai entregando o retorno para as carteiras. Então, essa é uma ótima oportunidade. Os papéis de inflação americanos ainda estão pagando, prazo de 5, 7 anos, pagando acima de 1,5, 1,60 de juros acima da inflação. Papéis de mercados emergentes, na casa de 6% do juros nominal. Papel de raio do americano, na casa de 7, 7,20. E isso com uma inflação projetada, na casa entre 2 e 2,5, talvez, João, ali. É essa área. Então, se for olhar, mesmo que a gente componha um portfólio cujo peso, uma nota única para esse portfólio, ainda classificado como grau de investimento, dá pra montar portfólios com retornos na casa de 6%. Uma inflação abaixo de 2,5, perto de 2,5, é um retorno real bastante interessante, de 3,5 a 4%. É muito potente isso no longo prazo, pra não só perpetuar, mas aumentar o poder de compra real global de um portfólio. E falando de renda variável, a gente ficou com juro alto, mais de um ano, um setor específico da Bolsa, na verdade, dois, parte de tecnologia da informação, serviço de comunicação, se esses dois setores se destacaram. As gigatechs, as empresas de tecnologia de áudio, muito grandes, que têm muito caixa, elas puxaram o rendimento das bolsas, principalmente americanas, pela concentração que elas têm no índice e porque elas sobressaíram com o tema de inteligência artificial. A partir do momento que os juros começam a cair e vão ficar menores daqui pra frente, esse custo de capital, custo de financiamento, as empresas vão poder ir ao mercado com custos mais baixos. Então, tem outros setores da Bolsa que podem se beneficiar desses juros mais baixos. Em especial, a gente está vendo o setor ainda de saúde e de bancos, financial, não só bancos, mas serviços financeiros. Serviços financeiros, pela inclinação da taxa de juros, provavelmente ela vai ficar positivamente inclinada, a parte curta de juros mais baixa que a parte longa e principalmente a parte de saúde é muito ligada a um tema que é o envelhecimento da população. As pessoas estão querendo ter a melhor qualidade de vida, estão demandando mais procedimentos estéticos, elas estão cuidando mais da saúde, alimentação, consultas, para mudar hábitos de vida, a tecnologia vai afetar, está afetando esse setor através de diagnóstico precoce, consultas à distância. Então, a gente acha que tem outra parte da Bolsa que pode continuar andando num cenário em que, provavelmente, o Fed evite um pouso, um hard landing, uma recessão, e ele conduza, tem instrumentos para conduzir uma suavização da atividade. Então, a gente vê com bons olhos também a renda variável. Então, a gente vê, está bastante otimista com a capacidade de continuar gerando retornos acima das médias históricas e retorno real muito interessante. Então, falei um pouco dos setores de Bolsa, falei de renda fixa, mas parece ainda um ótimo momento para estar fazendo essa alocação ou aumentando até uma alocação global. Muito interessante, você falou das duas classes de ativos e também acho que vale a gente dizer aqui, como você falou, tem a alocação de um portfólio, não só no mandato, mas num fundo, a gente consegue juntar tanto renda fixa quanto renda variável. Então, para aquela pessoa que tem um perfil de risco, está na dúvida, não sabe o que vai acontecer, e aí tem essas duas classes de ativos que têm perspectivas positivas daqui para frente e fundo que faz essa alocação juntando essas duas classes. Então, acho que é... Exatamente. A maneira de implementar a carteira, o portfólio, depende um pouco do perfil de risco da pessoa, depende da velocidade com que ela quer construir, ou já está maduro ou não, esse investimento. O que a gente recomenda é o cliente ter um alvo de alocação global. A gente acha que uma relação 70% do mercado doméstico, 30% do mercado global, uma moeda forte, é uma divisão bem interessante. Essa parte lá de fora dos 30%, como sugestão, ela pode ser dividida em vários perfis de risco. A gente acha que ter algo como 40% de bolsa lá fora faz sentido, porque é uma bolsa em dólar, é 40% de algo que você está colocando 30%, então é 12% em dólar de bolsa. Então, quando você olha o agregado, ele é muito potente de diminuir a volatilidade e trazer um retorno interessante para o portfólio. E você pode construir isso, depende do instrumento, mas através de colocar os ativos dentro da carteira ou eventualmente tem produtos que, através de uma cota apenas, um fundo condominal, você tem o produto de todo esse racional e essa composição. Tem benefícios, inclusive, na pessoa física tributária, então é muito interessante. Mas aí é muito individual, é uma conversa mais um a um entre o cliente e com os assessores financeiros. Ótimo. E agora, João, vamos finalizar aqui, que eu acho que a gente não pode deixar de falar nesse episódio sobre China. Há poucos dias eles fizeram um anúncio sobre um pacote de medidas. Qual a sua leitura em relação a isso? O que a gente tem que ficar atento em relação à China? Ótimo. Olha, vamos lá. Primeiro, falar um pouco sobre o que foi anunciado até o momento. Foi um anúncio feito pelo, basicamente, Banco Central, junto com reguladores do mercado acionário. foi um anúncio que coordenou corte de juros, 20 bays para taxa de 7 dias. Teve uma liberação de compulsório, que é aquela parte que os bancos mantêm parado no Banco Central, que foi de 50 bays, que dá mais ou menos 1 trilhão de iuans liberados na economia. E teve também criação de duas linhas de crédito. Uma em que seguradoras ou corretoras vão poder colocar ativos no Banco Central e retirar fundos para a compra de ações, especificamente para a compra de ações. Foi uma linha de 500 bilhões de iuans. E também teve mais uma linha de 300 bilhões de iuans, que pode depois ser majorada para 600 ou até 900, dependendo da demanda, que é para financiar empresas que queiram recomprar suas ações na Bolsa. Então, são ações especificamente, essas duas últimas são especificamente para dar suporte ao mercado acionário, que está muito deprimido. Então, foi esse conjunto de medidas. Foi interessante também que a gente teve, por parte do presidente do Banco Central, um forward guidance. Ele não só diz se a gente está cortando juros e cortando compulsórios, mas a gente deve cortar ou pode cortar novamente no quarto trimestre. Isso não é comum na China. Na verdade, eu diria o seguinte, esse pacote, ele foi muito significativo, ele não vai resolver o problema chinês, eles estão passando por uma deflação, tem problemas de balanço importantes, sobretudo no setor imobiliário, mas ele mostra um outro grau de preocupação, a mudança de atitude do governo chinês, que até então estava fazendo medidas muito paliativas. Ele é um pacote muito maior do que a gente estava acostumado, foi anunciado de uma forma completamente diferente, eles anunciaram uma conferência de imprensa televisionada, teve pergunta de repórteres, isso não é comum na China, normalmente eles se comunicam por comunicados escritos, não tem pergunta, eles quiseram dar muita publicidade visibilidade para isso, então mostra uma atitude diferente, como eu falei, não vai resolver, porque você pode até dar crédito e liquidez, mas você não pode forçar as empresas e as famílias a tomarem crédito, então isso é uma coisa diferente. Agora, eu acho que ele cria uma expectativa de que talvez daqui a pouco venha algo fiscal, que isso sim pode fazer uma grande diferença no cenário chinês, então isso de alguma forma já se refletiu em uma perspectiva mais positiva, a gente viu reação de Bolsa de Valor, a gente viu reação de ativos mais ligados a commodities, próprios preços de commodities e ativos ligados a esse, inclusive impactando muitos mercados emergentes também de uma forma positiva. Ótimo, é importante, vamos voltar depois nesse tema também, em algum episódio, falar mais de China, eu acho que é isso, acho que a gente passou por todos os principais pontos aí de setembro e como é que a gente está olhando para frente. Muito obrigada pela participação de vocês, sempre bom esse papo com vocês, obrigada. Obrigado, Carol, e obrigada a vocês que nos acompanharam até aqui, espero vocês no próximo episódio. E assim encerramos mais uma edição do Offshore Connection, trazendo as principais atualizações dos mercados globais para você. Esperamos que tenha gostado do conteúdo e que tenha sido útil para a sua estratégia de investimentos, mas se ainda ficou com alguma dúvida, não se preocupe, escreva aqui nos comentários que podemos conversar, estamos sempre prontos para ajudar. Não esqueça de ativar o sininho e acompanhar as próximas edições do Offshore Connection. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho